Nesse vídeo nós vamos falar sobre casa de apostas, o impacto da casa de apostas na nossa economia, no dinheiro dos investidores e também nos mercados, mercado financeiro, mercado cripto, como que as casas de apostas já têm impactado esses mercados e como que você pode fazer para se proteger e qual seria o impacto disso no médio e longo prazo. Me chamo Felipe Persigo, criador aqui do canal. Se você gostar do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever, que isso ajuda muito aqui a gente que produz conteúdo. Mas vamos ao que interessa, bora para o nosso vídeo. Vamos lá, eu sei que não é novidade para ninguém o tanto que se fala e o tanto que pessoas têm apostado no mercado de apostas esportivas. A gente tem talvez diversos tipos de cassinos online, se é assim que a gente pode dizer, casa de aposta e acaba sendo até uma grande misturança de coisa esse tema, porque tem casas, vou chamar de casas, mas tem empresas que acabam oferecendo apostas esportivas em jogos de futebol, aí temos outras empresas que acabam oferecendo esse mesmo tipo de serviço, mais um cassino online, onde você entra e você joga realmente vendo a tela e uma série de outras coisas. E nós temos outros tipos de cassinos também online. Qual que é a grande questão aqui? A grande questão é que independente do tipo, se é legalizado, não é legalizado, se é permitido, não é permitido, isso tem gerado problema na vida, tanto das pessoas que apostam, familiares e também já problemas econômicos. Por que eu estou dizendo problemas econômicos? Eu vou depois trazer aqui alguns dados para vocês, mas já antecipando rapidamente, antes da gente olhar as notícias e coisas que eu vou trazer para você, o mercado de apostas, regulado ou não regulado, ele tem gerado problemas econômicos e preocupação para os governos fora do Brasil, principalmente o mercado americano, em relação ao próprio varejo, em relação ao mercado de capitais e até mesmo a arrecadação de impostos do governo federal. Eu sei que muito se fala de, não, porque o governo vai ganhar mais impostos legalizando a aposta, porque o governo vai conseguir arrecadar mais. E é isso que o governo americano também achou que aconteceria por um tempo, só que ele conseguiu ver, ele conseguiu perceber, ele viu isso na pele, que não é bem assim como ele acreditava que seria. Pelo contrário, tem trazido mais problemas. Já o mercado de capitais, o mercado acionário, começou a se perceber que as pessoas têm tirado dinheiro de ações, fundo de pensão, fundo de investimento e têm apostado o seu dinheiro no mercado, fazendo assim com que eles percam mais dinheiro. E uma coisa que é muito interessante, muito interessante nesse estudo, é que ele nos mostra um dado, que aí eu vou começar por esse dado, dos apostadores. Aqui a gente tem, só para vocês terem uma ideia, o income, o quanto essas pessoas ganham, vamos assim dizer. Pessoas que ganham pouco, pessoas que ganham médio e pessoas que ganham bastante. Então você percebe que após ali, 2018, estava pequeno o número de pessoas apostando. Depois desse número, ele veio aumentando gradativamente. E a gente vê que tem um início realmente aqui na época da pandemia, na época aqui do Covid, que as pessoas provavelmente estavam procurando um pouco mais de dinheiro rápido, estavam querendo ali um pouco mais, sei lá, queriam colocar dinheiro no bolso de alguma forma. Até não julgo a opção e decisão de cada um, mas é aquilo. Dinheiro rápido não existe. Então a gente percebe que o público que tem menos dinheiro é o que mais aposta. O público que tem mais dinheiro aposta, mas não aposta tanto. E a gente percebe que esse fenômeno na pandemia, se a gente pegar aqui um quadro, mais ou menos daqui, vai, vou pegar metade de 2020 até, um pouquinho ali de 2022, a gente percebe que foi o grande movimento, onde a classe mais pobre, vamos assim dizer, começou a apostar mais dinheiro, a classe intermediária também teve um aumento e a classe mais rica teve ali um valor menor. Por que eu estou trazendo essa informação? Porque a gente percebe que esse movimento da classe com menos dinheiro, com as pessoas que ganham menos, esse número tem crescido absurdamente dia após dia. Está vendo? A gente tem aqui o Betting Deposit Income. Aqui provavelmente é um termo percentual. Depois eu consigo esmiuçar um pouquinho aqui para vocês. Mas olha que bizarro o aumento, o aumento significativo de depósitos feito tanto por pessoas com pouco dinheiro, médio dinheiro e grande dinheiro. Até a pessoa que ganha mais aposta menos, isso é interessante, mas a pessoa que ganha menos aposta mais, porque talvez ela queira sair daquela vida. Então, um fator bem interessante. Aqui temos o número de aplicativos, que tipos de depósitos que tem. Vamos ver aqui para baixo. Aqui a gente tem outras informações. Olha que interessante. Ele está falando do tamanho do depósito, que quanto mais você fica na casa, mais você deposita. É uma coisa meio que crescente. Então, quanto mais você aposta, mais você vai depositando para apostar. Olha que bizarro isso. Olha isso aqui. Aqui a gente tem também Betting Expense, o custo, e depois da legalização. Então, realmente, aqui é mais dado econômico, depois a gente dá uma olhada. Aqui a gente tem uma informação sobre estatísticas de quem aposta e quem não aposta. Depois eu posso dar uma esmiuçada nisso aqui também. Mas, enfim, aqui a gente tem bastante dados econômicos. Esse estudo aqui é um estudo feito. Olha o tamanho do estudo, só para vocês terem uma ideia. É um estudo feito lá nos Estados Unidos, em julho desse ano. Então, é um estudo recente. Eu vou deixar na descrição para vocês estarem baixando esse documento, caso você tenha interesse em continuar. Mas eu vou passar aqui agora para um outro tipo de notícia e informações que a gente tem sobre o mercado de apostas. E eu até vou começar com o mercado brasileiro. A gente tem aqui, por exemplo, na Forbes, um dado que as bets, que são as empresas, que trabalham com apostas, elas lucraram 20 bilhões de reais com as apostas. E os brasileiros perderam 23 bi com apostas. Também um dado que é bem interessante é esse aqui, que tem nessa notícia. É que o quê? Cadê? Estava por aqui. O governo prevê arrecadar 12 bilhões por ano. Até aqui, ok. Segundo a Fazenda, o setor de apostas esportivas movimentou 120 bilhões de reais em 2023. Então, se a gente for ver, é um dinheiro gigantesco que foi movimentado no mercado. E muitos desses movimentos também teve um acréscimo porque eles estão investindo pesado, pesado em marketing. Pesado em marketing. Olha isso aqui. 9 milhões de dólares de reais por ano. Isso aqui, eu já te falo que isso aqui está errado. Está errado. Porque eu conheço pessoas que elas recebem 1 milhão de reais por mês para divulgar a casa de apostas. Eu conheço pessoas que fazem isso. E esse número aqui, com certeza, é muito mais. E lembrando que existem muitas pessoas que recebem dinheiro e a gente recebe proposta todos os dias. Eu recebo proposta todos os dias de casa de apostas querendo pagar 100, 200, 300 mil por mês. Só que aquilo, você vende a sua alma. Primeiro que é um tipo de coisa que eu não acredito. Vai contra os meus princípios. Não acho que é legal apostas. E depois eu vou mostrar para vocês como que os americanos têm se perdido no rumo das apostas. Mas, então, pessoas influentes elas são usadas, compradas para divulgar produtos. Nem chamo isso aqui de produto financeiro. Chamo de aposta mesmo. Para te fazer entrar no jogo do tigrinho, no jogo da bicicleta, do foguete que sobe e explode e você ganha ali duas, três vezes. Então, cara, cuidado. Primeira sugestão, cuidado. E aí, seguindo aqui, eu vou mostrar para vocês uma matéria da Bloomberg. que eles trazem aqui um pouco da vulnerabilidade do mercado de apostas. Aqui, só para vocês terem uma ideia, ele traz uma informação bem interessante. Olha isso aqui. A respeito, uma teoria fala que gambling, gambling é apostas, em meme shares, faz o mercado, faz as pessoas continuarem engajadas no mercado. Então, acaba tanto meme, meme shares, que eles chamam, ou meme stocks, ou até mesmo meme coins no mundo cripto, eles acabam trazendo aqui nessa notícia o como que isso tem trazido, tem trazido um declínio no número de investimento dos investidores no mercado americano. E aqui, nessa outra matéria que a gente tem na CNN, aqui está em inglês, mas eu vou ir traduzindo um pouco para vocês, ele fala que cada vez tem sido mais comum pessoas falando, eu saí com a minha namorada ou com alguns amigos e eu falei que até no final da noite eu ia conseguir porque eu ia estar ganhando uma aposta. Então, a pessoa apostou e até o final. Existe um evento nos Estados Unidos chamado Super Bowl, que acho que é a final dos jogos do futebol americano. Não sou um cara de esportes, então desconsidere se eu falei isso errado. e olha que interessante isso daqui. Eles começaram a calcular o número de dólares sendo apostado no Super Bowl e ele falou que as pessoas apostam 100, 200, 100 dólares, 10 dólares. E aí, em 2018, a Suprema Corte então, ela conseguiu permitir com que fossem feitas algumas apostas. Em 2024, então, nós tivemos, acho que o Super Bowl já, e olha que interessante. Nesse ano, eles, em fevereiro, quando teve o Super Bowl, os americanos apostaram 11 bilhões de dólares só no Super Bowl. Um acréscimo de 25% em relação ao ano anterior. Galera, 10 bilhões de dólares em um único jogo corresponde a aproximadamente 50 bilhões de reais. É metade do que o brasileiro aposta por ano em apenas um jogo. E aqui, ele está falando que existe um recorde de 67 milhões de americanos que tiveram, que apostaram. E existiu uma estimativa que seria apostado 23 bilhões nesse evento, um acréscimo de 35% em relação a 2023. E olha que engraçado. Overall, em média, 120 bilhões de dólares em apostas legalizadas foram feitas no último ano. Então, a gente está falando aqui de aproximadamente 600 bilhões de reais que foram apostados em apostas legalizadas. E aí, aqui, nessa notícia, ele continua falando a respeito do governo, quem que é contra, quem que é a favor. Ele fala aqui sobre o que veio em taxes, em arrecadação. E olha que interessante isso daqui. Existe uma estimativa que 2,5 milhões de americanos adultos nos Estados Unidos se encontram na critéria, na categoria de Severe Gambling Problem in a Given Year. O que significa isso? Que é um problema sério de gambling, de aposta em um ano. Então, 2,5 milhões de americanos têm um problema sério com vício em apostas. E aí, fala um pouco aqui também sobre o mercado ilegal, como que isso já tem entrado há décadas e outros anos dentro do mercado. E aqui ele também traz algumas evidências que, basicamente, as apostas têm feito as pessoas botarem dinheiro nas apostas e tão pouco colocado, muitas vezes, em coisas que deveriam ser colocadas. Como, por exemplo, pagar a sua dívida da sua casa, pagar uma parcela, pagar um plano de saúde. E isso está trazendo um problema para o governo também, porque se você tem americanos que deixam de pagar, muitas vezes, alguma outra coisa para apostar, é como se a aposta esportiva fosse um imã que suga o dinheiro de tudo, todos os mercados, mercado de capitais, mercado de varejo, impostos, e uma série de outras coisas. E isso vai fazendo com que as pessoas pobres fiquem mais pobres e por elas ficarem mais pobres faz com que a população fique ainda mais pobre, se divide ainda mais, inclusive foi feito um estudo que mostrou que muitos americanos têm se endividado no cartão de crédito para fazer apostas esportivas. Então, a gente vê que essa pandemia da aposta esportiva já está tendo resultados extremamente negativos nos Estados Unidos, porque é como abrir o celular, você abre, qualquer um aposta. Outro dia, eu lembro que eu peguei um Uber e na corrida o cara estava apostando lá num jogo do foguetinho, me mostrando, falando como ele já tinha feito dinheiro e ele tinha duas rendas, que era o Uber e o negócio do foguete. Então, assim, isso já começou a contaminar mercados como os Estados Unidos e a gente está começando a ver esse reflexo aqui. Como que isso impacta o mercado cripto? Primeiro, muitas memecoins, elas acabam sendo criadas e até atraem esse público de apostas, até aí, melhor que coloquem memecoins do que no mercado de apostas, porque a chance de multiplicar até é maior, mas tem feito com que pessoas deixem de acreditar e investir em um mercado sério, como o mercado cripto, como o mercado de capitais, para ter riqueza e acumular riqueza no médio e longo prazo e elas passem a procurar o dinheiro fácil. Porque, às vezes, um amigo botou mil e tirou 10 mil, 20 mil, essa pessoa começa a acreditar que ela também vai conseguir fazer aquilo. E é engraçado que a casa de apostas faz você ganhar algumas vezes justamente para você achar que você vai ganhar sempre. Isso é um mercado ingrato. E aquilo, quem ganha é a casa. Quem foi feito para ganhar é a casa. Então, toma muito cuidado. Toma muito cuidado se você joga, se você já jogou. Eu já conheci três pessoas, gente, três pessoas. Tipo, o amigo do meu amigo, o primo de um amigo que eles se endividaram com apostas, não aguentaram a pressão porque ficaram viciados e eles se mataram. Por quê? Eu sei que é pesado falar isso, mas pessoas que acabam fazendo maluquices justamente para apostar, vê que perdeu tudo e aí não tem o que fazer. Essa pessoa, ela entra em pânico. Então, cuidado com isso. Se você tem um amigo, se você tem um conhecido que precisa de ajuda, não deixe de ajudá-los, pelo contrário, ajude-os, não dando dinheiro para apostar, mas ajudando, colocando em tratamento, esse tipo de coisa. E eu acredito que esse mercado no Brasil vai trazer ainda mais problemas, mais problemas, porque a gente tem muito brasileiro investindo, muito dinheiro sendo colocado nisso e, vamos lá, isso pode arrecarretar em mais pobreza, em dívidas, aumentando com bancos, cartões de crédito, coisas assim, contas de saneamento básico, deixando de ser pagas para isso, aumentar o número até mesmo de pessoas que vivem em situação de rua, porque elas perdem tudo ou a família abandona elas porque não quer ter viciado em casa. Então, você vê que é um risco sistêmico que a gente tem. É um risco aí que, no meu ponto de vista, é um risco muito perigoso, é um risco que não compensa a arrecadação de impostos, que adianta o governo arrecadar 10 bilhões de um lado e ter que gastar 20, 30 em programas sociais para poder ajudar essas pessoas. Não faz sentido, a matemática não fecha. Então, é só você não deixar elas terem acesso a algo que vai depredar o patrimônio, o dinheiro e qualquer outro tipo de coisa delas. Qual é a sua opinião sobre apostas esportivas? Você acha que elas devem ser legalizadas? Não devem? Você concorda com isso que eu falei? E não esquece, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e é isso. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo.